A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Tirar um tempo e visitar Jesus presente no Santíssimo Sacramento, aí na sua paróquia, na capela próxima à sua casa, permita ser encontrado por Jesus através da hóstia santa. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo nos dá coragem para defrontarmos a vida e todos os seus problemas e dificuldades. Ele põe ânimo em nosso espírito mesquinho e temeroso. Quando o paráclito alenta, o tímido torna-se ousado. O silencioso converte-se em eloquente. Aquele que está angustiado recupera a alegria e o que está morto ressuscita. O paráclito é uma força que dá vigor e vida ao homem. O Espírito Santo que vem nos dar essa coragem. A coragem para vivermos tudo o que nós precisamos enfrentar nas nossas vidas. Seja qual for a situação que você tem vivido, a dificuldade que você tem encontrado, peça o Espírito Santo que te dê a coragem necessária para que você caminhe, para que você dê passos. E assim, com a coragem que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, consiga superar todas as suas dificuldades, as situações que a vida nos apresenta, trazendo assim, novo vigor, nova alegria, vivendo, conduzido pelo Espírito Santo. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos uma coragem nova, uma ousadia nova, para conseguirmos viver tudo o que a nossa vida nos apresenta. As situações difíceis, os problemas, ajuda-nos, Espírito Santo, encoraja-nos, fortalece-nos, para que sejamos verdadeiras testemunhas do Senhor, prontas para ser enviadas e anunciar o reino de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, nos ilumina e nos ajuda a permanecer na vontade de Deus. Amém.